Tirando a maquiagem do Fred com vocês, o chapéu. Vamos começar pela careca? Gente, minha orelha está apertadíssima. Algumas partes aqui, ó, já começou a descolar. Ah! Junto aqui, ó, com a careca. Ó. Uou! Isso tá grudado na minha cara. Oi! Uou! Nossa! Libertador. Ai, isso tá muito grudado! Gente, por favor, curtam muito esse vídeo. Olha isso! Grudado, grudadinho. Doendo um pouco. Bora tirar a lente. Bom, o restante aqui, gente, eu vou tirar mais no banho mesmo. Muito obrigada por terem assistido. Até os próximos vídeos. Tchau!